Oi gente, tudo bem com vocês? E aí pessoal, tudo bem? Bora começar aquela receita que é uma das nossas preferidas. Eu amo e eu sei que vocês amam também esse tipo de receita. Receita maravilhosa, receita coringa, que dá assim pra você usar em qualquer momento, sabe? Qualquer momento você vai fazer sucesso com essa receita. Vamos começar então? Opa, demorou hein! Anota que tá boa demais! Primeira coisa, agora a gente vai preparar o frango, um franguinho assim no capricho, então pega aí a sua panela. Eu vou acrescentar aqui na panela aproximadamente uma colher de sopa de óleo. Vou ligar o fogo, acrescenta uma cebola grande picadinha. Vou deixar a cebola dar uma leve dourada e vou acrescentar quatro dentes de alho amassadinhos. Quatro dentes de alho grande, tá? Tô usando. E eu vou usar um quarto de pimentão verde, que eu acho que ele é muito saboroso. Mas eu sei que nem todo mundo gosta, então se você quiser usar outro tipo de pimentão aí, fica à vontade. Aqui tudo já bem refogadinho e cheiroso, a gente agora sim coloca 500 gramas de peito de frango, né? Peito de frango cortado assim em cubinhos. Agora a gente vai deixando refogar e vai colocando os temperos secos. Sal a gosto. Uma pitada de pimenta do reino. Vou colocar um pouco de orégano também. Fica bem gostoso com o frango. Vou adicionar um pacotinho desse tempero, que eu gosto bastante pra fazer comida especial, né? Como eu sempre falo pra vocês. Vai deixando o frango refogar aí com todos esses temperos. O frango aqui, junto com a cebola, já soltou um pouquinho de água, mas eu vou acrescentar um pouquinho mais, ó. Menos de meia xícara aí de água. Vou colocar a tampa na panela pro frango poder cozinhar um pouco mais rápido. E quando ele já estiver cozidinho, aí a gente volta com os próximos ingredientes. O frango já cozinhou. A água até secou aqui, como vocês estão vendo. E eu vou adicionar agora um sachê de molho de tomate. Aqui pra cozinhar junto com o molho, eu vou colocar uma lata de milho verde e ervilha. Vou colocar umas 3 colheres de sopa cheias de ketchup. Mas você vai colocando aos pouquinhos aí, vendo o tanto que você gosta. Eu gosto bastante desse saborzinho que o ketchup dá. Deixei o frango cozinhar aqui com o molho mais uns 5 minutinhos. Agora eu já desliguei o fogo e vou finalizar com salsinha. A parte do frango já tá prontinha, deliciosa, reservadinha aqui. Agora nós vamos pro próximo passo da receita, que é fazer um molho branco super fácil e muito prático de fazer. O primeiro ingrediente que eu vou colocar aqui nesse recipiente é um copo de requeijão. Que a gente quer essa receita bem cremosa. Adiciona também uma caixinha de creme de leite, duas colheres de sopa de maionese e um dente de alho. Agora mistura bem esse molho maravilhoso. Vou dar uma temperadinha nesse molho com uma pontinha de pimenta do reino, um pouquinho. E só uma pontinha de sal também. Só pra dar uma temperadinha no creme de leite que não tem sal. Mistura bem. Molho branco já pronto também. Agora nós vamos montar essa receita em uma travessa. E tudo bem fácil até aqui. Então nesse momento você já pode até colocar o seu forno pré-aquecer. Vamos lá? Vou colocar um pouquinho do nosso molho branco aqui no fundo da travessa. Só um pouquinho mesmo. Espalha bem. Depois do molhinho que eu coloquei aqui no fundo da travessa, eu vou adicionar batatas em rodelas. Que eu cozinhei até ficar macia com um pouco de sal. E eu cortei aí na espessura de meio centímetro mais ou menos. Um quilo aproximadamente. As batatas aqui estavam super pequenas, então nem deu pra ter muita noção de quantas batatas eu usei. E a travessa é 20 por 28, hein? Aê, Cazu! Por cima da batata eu vou colocar metade do frango que a gente preparou. Espalha bem aí o molho de frango. Por cima do molho de frango eu vou colocar o molho branco que nós fizemos. Esse molho branco ele vai trazer cremosidade, vai deixar a receita mais úmida e mais saborosa também. A gente vem agora com mais uma camada de batata cozida. Vou colocar outra metade do molho de frango. Coloca o restante do molho branco. Por cima aqui do molho eu vou usar queijo parmesão fresco ralado. Mas você pode usar a mussarela ou o queijo que você quiser, que você tiver aí. O queijo parmesão ele é bem fortinho, então eu não vou usar muito não. Só levar pro forno pra esquentar e ganhar um gratinado bonito. Enquanto a nossa receita tá ali no forno, o cheiro já tá maravilhoso. Tá bem na hora do nosso almoço e a gente já tá se preparando aqui pra comer junto com vocês. Mas antes eu quero conversar com você e te falar pra você se inscrever no nosso canal caso você ainda não seja inscrito. Se inscreva, ativa o sininho, essa parte assim é fundamental pro YouTube te entregar os nossos vídeos assim que a gente acabar de postar. Curte esse vídeo pra nós também. É super importante pra divulgação do nosso trabalho. E comenta aqui, é claro, o que você tá achando da nossa receita. Vamos bater papo, vamos conversar. Eu adoro saber quem é que assiste os nossos vídeos. Acabei de retirar esse frango com batata aí super especial do forno. E agora a gente só vai finalizar aqui com vocês pra poder provar. E pra finalizar de vez isso, eu vou colocar batata palha, porque nossa, frango e batata palha combina demais. Batata palha o quanto você quiser, mas um pacotinho pequeno dá pra essa receita. Vou colocar um pouquinho de salsinha aqui também, ó, que um verdinho nunca é demais, né? Tá pronto, amor! Pode fazer a foto! Hora boa que é essa! Tudo perfeito aqui na minha opinião, gente. Batata macia no ponto certo, frango super temperado, maravilhoso. Esse molho branco, além de ser fácil de fazer, ele é bom demais. Batata palha dando crocância, tudo maravilhoso. Agora é a sua vez, amor. Fala pro pessoal o que você achou, Cazu. O Cazu é o marido, então a opinião dele importa. Vamos lá. Nossa, eu sou bem fácil de gostar de tudo, hein? Essa receita, então, tá especial. É boa demais, né? Então é isso, gente. Olha só que forma diferente fazer uma batata com franguinho, de um jeito que fica maravilhoso e que todo mundo vai amar aí na sua casa. Então, já sabe, gostou do vídeo, curte, compartilha e se inscreva aqui no nosso canal. Um super beijo pra você, tchau!